...do Flamengo em Tóquio, os japoneses nunca viram nada parecido. Eu sou Flamengo e campeão mundial, e agora seu povo, pede o mundo de novo. Dale, 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 Mengo, pra cima deles Flamengo. 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 Em dezembro de 81, botou ingleses na roda. 3 a 0 no Liverpool, ficou marcado na história. E no Rio não tem outro igual, sou Flamengo e campeão mundial. E agora seu povo, pede o mundo de novo. Dale, 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 Mengo, pra cima deles Flamengo. Dale, 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 Mengo, pra cima deles Flamengo. Dale, 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 Mengo, pra cima deles Flamengo. Dale, 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 Mengo, pra cima deles Flamengo.